Querido irmão, querida irmã em Cristo, nós temos a grande alegria de celebrar mais uma vez a solenidade de Corpus Christi. Eu lhe convido a participar da celebração arquidiocesana que vai acontecer no dia 30, quinta-feira, às 9 horas da manhã, a celebração eucarística e logo em seguida a procissão. Lembremos que a procissão de Corpus Christi tem uma importância toda especial porque se trata da manifestação pública da nossa fé em Cristo. Portanto, eu lhe convido a participar na nossa Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. Venha expressar a sua fé no Santíssimo Sacramento, venha celebrar com a Igreja Arquidiocesana, a Igreja Primarcial do Brasil, a nossa querida Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Venha dar testemunho público da sua fé no Santíssimo Sacramento. Deus nos dê a graça de caminhar sempre unidos. A comunhão eucarística é fonte da comunhão eclesial, da unidade na nossa vida, na vida da Igreja, nas nossas famílias. Deus lhe abençoe. Participe, convide outros irmãos e irmãs a participarem na Catedral, no dia de Corpus Christi, às nove horas da manhã.